Isto apareceu-me, chato, isto apareceu-me nos recomendados. Isto é bom, man. The Amazing Digital Circus. Isto tem 27 milhões de views em 11 dias. Portanto, eu posso tentar ver, man, e vamos reagir, mas eu não sei se isto é bom. Bora lá. Música elegante. Gosto do design, né? Bem-vindo ao The Amazing Digital Circus! O meu nome é Kane, eu sou o ringmaster e estou aqui para mostrar-vos a mais jaw-dropping, hard-dropping, mind-defending paraphernalia que você já levou seus olhos! Não é certo, Bubble? É certo, Kane! Não posso esperar ver o que você tem cozido para hoje! Não perdoem tempo! Vamos lá para o show! Mais maiores. Isto é para crianças de 5 anos, é tipo... eu vou lá para o seu dia, o dia e o dia e o dia e o dia e o dia. Tau-Femou-The Clown did not show up today. Isto parece um bocado creepy, mano, mas pronto. Eu vou lá para o seu dia e o 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 dia. Ui, lagou ali. Lagou, lagou! É o céu e o sol e não sabemos porquê. O que? O que? O que? O que? O que? Acho fofo, está fofo, mano. O que é? Está fofo? A flor bugou-me, mano. Ok, isto é fixe, isto é fixe. A flor bugou, olha ali, mano. Olha ali. Ok, isto é engraçado, isto é engraçado. Está engraçado, ok. Ok. Tem uma loura obscura por trás. A animação está muito difícil, mano. Não estou fazendo isso de novo. Não, não, não! Parece que um novo humano entrou este raio! Como eu... ...e isso? O que? O que? Ok. Está fofo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu coloquei um... ...e agora estou aqui. Aquela é a gamer? Quem são vocês, pessoas? O que é esta merda, mano? O que é isto? Uma pasta de dentes toda fodida. Por que eu não posso tirar? Onde estou? Vamos tentar calmar-se. Tudo vai estar bem, nova coisa. Nós estamos todos passando isto. Você só precisa pegar sua cabeça... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, 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 meu querido. Nós não podemos ter nenhum daquela língua fúle aqui. O circo digital incrível é um lugar a ser divertido por todos os anos. Você, meu amigo, se tornou-se em um mundo incrível de maravilhosas. Onde qualquer coisa pode acontecer. Quem me dera, mano, quando eu fosse puto, vira esta merda, mano, assim. Desce. Olha, a mim não foi esta. Estás a ver? Bem... Como eu, você sabe... Deixar? Não vais. Bem... Não vai. Mas... Nós... Não exatamente... Você não pode. O que? Calma, Jax. Mas... O que é isto? Mas o que é que tu és? Ele está certo. Bem-vindos à sua nova casa. E à sua nova corpo. Uma nova casa? O que você quer dizer? Fudeu. Pessoal, não seja maluco. Nós estávamos aqui há anos. O Kanger está lá. O Kanger está lá. Suponha que nós estivamos aqui o mais longo. Oh! De alguém dizer algo sobre uma coleção de insectos? Isto não parece maluco. É por isso que ele é louco. Se tivesse um jogo disto de terror, ficava incrível. É tipo... Não deem spoiler. Oh! Ok! Agora eu entendo! Isto é um sonho! E eu deveria apenas jogar junto até eu me acordar. Certo? Aham. É um monte de coisa, cara. 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 Então, Kane. Estamos em uma nova aventura hoje para o novo, ou o que? Eu gostaria de dar nosso novo membro uma tour das circunstâncias de circunstâncias. Uma vez que eu quero, Cate Rolam, é um monte de coisa. Bem, eu sei. Olha só. É uma pescação. Um monte de coisa. Aqui. É um monte de coisa. Oh, eu vou? Aham. Um monte de coisa. Aham. Tudo bem, a escolha é sua, um buffet cósmico! É isso tudo? É claro que não! Este é o Void! O vazio! Nós não vamos entrar no Void. Nem eu sei o que está lá. Que fixe, mano! Nós ficamos aqui, onde eu posso manter meus centenas de todos os olhos em você! Olá, Cain. Eu te amo! Sai daqui antes da lua ficaria frisca! Espera, o que é isso? Uau! Descobre-se no Isle-U! Vem cá, boss! Por que você gosta disso? Espera, espera! Foi um exitor que eu vi lá lá? É uma forma de sair? Que exitor? Se tivesse uma forma de sair, eu tenho certeza que tínhamos que tínhamos. Sim, o que você está falando? Tem umas vibes assim creepy! Ah, mano! Está a lander aquela merda! Onde é que vai? Ele lambe e para onde é que vai? Para o olho? A porta mágica. A porta mágica. Você provavelmente está experimentando... DIGITAL HALUCINATIONS! Desde a sua mente, a transição para o plano digital. Espera, eu agora que reconheci, mano. Ele fala e os olhos estão dentro da boca, mano. Agora é que eu percebi. A boca é a cabeça e a cabelo. DIGITAL HALUCINATIONS! Caralho! O caralho! O caralho! O caralho! SEGA DE CHEVELE NO ARGUMINATIONS! A ERGUMINATIONS! A BUILHONA! A BUILHONA! A BUILHONA! A BUILHONA! Pomni é um piso. Isso é certo, Jax. Nós deveríamos ter uma nova aventura para o nosso novo membro, Pomni. Eu disse isso há cinco minutos atrás. Você, você gosta de aventura? Atividade? Wander? Danger? War? Pain? Pover? Atenção? 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 Você é um parásite! Eu não... Morreu. Desde que você conhece aqui, nós vamos fazer uma simples aventura em casa para te agirar para como as coisas funcionam aqui. O que? Não, meu Deus. Será que eles vão foder depois de... Ah, sei lá não. Pode acontecer, atenção, eu ainda não sei nada disso. Atenção? 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 O que são eles? Eu estou feliz que você perguntou, Bubble. E o que eles fazem? Eles... Loinks são pequenos, misturais critérios que roubam tudo e tudo que eles se tornam. Por que esses hasbro humanoides fazem isso? Como você os detece? Isso é para você descobrir! Agora, boa sorte! E tenham divertido, meus pequenos superestores! Desfechem merda! O que isso significou? Oh, isso é apenas uma das pequenas aventuras de Cain. Eles são apenas algo divertido a fazer. Você sabe... O que é feito no Youtube? Está muito fixo mesmo. Falta por si mesmo. Se alguém me precisa, então f***-me. 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 Achou ruim, não acho. Não, não. Eles mataram a Zubel. De qualquer forma, vocês querem ir para comer algo? Oh, pera! Devemos ir procurar o Koffmo. Estou bem certeza que ele gostaria de encontrar o Podney. O que eu estou a pensar é o pessoal que fuma erva. E a ver... Mano, fumar erva e ver esta m***a, bro, deve ser a maior tripe de todas, man. F***-me. Esquece, man. Ai, man. Deve ter uma tripe fodida, man. Não, não realmente. Mano. Eu acho que o Koffmo se foi maluco. Na última vez que eu falei com ele, ele estava ramblando semelhante sobre algum... Exit. Ainda como você, Pomni. Você pode estaria maluco também. Mas, espera... Pegando na boca, man. Não é? Não é preciso fumar, man. 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 Espera. O que é sobre Zubel? Eu acho que... Eu gostaria de perguntar-lhe sobre isso. Uh... Se isso fosse verdade. Que não é. Porque... É um sonho. Ela ainda acha que isso é um sonho. Ah... Por que você me olha assim? Estou bem com o que mesmo. Tanto que eu vejo coisas engraçadas que acontecem às pessoas. Toma. Toma. Eu já tive suficiente dessas coisas. Você, eu e Pomni irá ver o Toppo. O que deixa Crybaby e Hu-Ha juntos para lidar com a situação de Zubel. Ha-ha. Você acha que pairar-los juntos é uma boa ideia? Claro que eu. Eles são os dois mais estabilidade e capazes que se pairam juntos. Vamos, senhoras e senhores. Vamos afastar o Clown. O que é que é esse, mano? Só que eu estou a tremer, mano. Ah! Oh! Gangle. Você me assustou. Então, isso é onde todos vivemos. Ah, bem. Onde todos dormimos na noite. Mesmo que não precisamos de dormir, Mas, às vezes, é bom de tomar um descanso de tudo. E ter um pouco de uma rotina, sabe? Estou certeza que haverá um para... Oh! Olha! Você já conseguiu um. Isto não é um jogo, não. Mas poderia ser. Eu ainda não entendo. E devem fazer um jogo disto. 100% se estivermos em sucesso. As aventuras... Por que nem ir para eles? Por que não tentar encontrar um jeito de... V... V... Bem... Normalmente fazemos. Quando a primeira vez chegamos. Mas... Depois de um tempo, você começa a perceber... Que... Você realmente não pode sair. E constantemente procurando um objetivo. Vai começar a te levar um pouco louco. E eventualmente, você começa a perguntar o que é o ponto de tudo. E... Você é completamente do lado de quem você é. E por que você é... Tem muito tempo. Tá-me a lembrar bro. Até tenho o cabelo dele e tudo. Tá. Muito trabalhinho. Ah... Mas... Isso não é algo que precisamos lidar com hoje. Além de qualquer outra coisa. As aventuras nos dão algo a fazer. Que nos mantém as nossas mentes saudáveis e estimuladas. As anas estão muito pequenininhas. Eu posso parar as anas... Caralho. Que é isto é uma jump scare bro? What the fuck? Assim. Tá a processar-me. Por que estamos aqui de novo? O que estamos fazendo? Estamos pegando um dos nossos amigos. Ah... Talvez ele não está na sua sala? Espero que está tudo bem. Não se preocupe, Dollface. Eu tenho uma caixa para você. Uh... Espera... Por que? Você... Você não deveria ter caixas em qualquer sala. Não. Eu tenho caixas em todo lugar. E vocês todos foram bem. Esse cara é o creepy, man. Fresqui. Freaky. Adoro. Isto é um cabrão, mano. Caralho. 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 Estou assistindo. Tinha fiz no hotel. Alguns, sabeu. É um pouso. Não. Tipo lässt. Foi nesse canal. Faz e no meu mago. Qual o mesmo? Fezinho. Horro. été abastará. P painted ali... Mas... é menor? Eu gostaria de ter um pouco de um bom dia! Obrigado! Não! Desculpe-me fora daqui! Eu entendo! Desculpe-me fora daqui! Desculpe-me fora daqui! Desculpe-me fora daqui! Desculpe-me! Desculpe-me fora daqui! Está muito bom! Está bom! Morreu! Vai andar a espalhar agora o lag! A toda a gente! E ela também ficou com o lag na mão! Eu não sei o que estou olhando aqui. Nós vimos a Gloinck carregar uma das peças de Sobel, lembra? Oh, sim. Obrigado pelo recap. Parece que eu estou a conhecer as vossas origens do lag. É isto, bro. É mesmo. Isto, pessoal. Imagina, quando vocês lagam bué, é para aqui que vão, mano. Percebem? Evitem lagar, mano. Billy Griffin. Billy Griffin. Lá foi. Pronto. Tchau. Boa. Quer levar o voss? Ok, ok. Posso ver isso também? Toma, filha da puta do caralho. Spare. Ei, o chão lagou aqui? Caralho. Caralho. Eu acho que é um nest. Olá? Ele assusta-se sempre. Ele assusta-se sempre com a máscara, bro. Eu acho que é um nest. Olá? Ragata? Isso foi o teu nome, certo? Vai espelhar o lego assim. Ai? Ei? Ei, olha. Eu... Eu... Não quero deixar você atrás assim. Eu... Só... Olha a minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. É... Tudo bem. O que você precisa fazer agora é encontrar alguém. Eu... Ele será capaz de me arrumar e cuidar de Kofmo. Oh... Ok... Mas... Onde posso encontrar ele? Eu... Eu... Não... Estou muito feliz. Ele vai jogar... O que? Ele vai jogar Pony. Ok. Eu vou pegar ele. Você só... Estou... 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 Estou de volta. Eu prometo. Legal. Oh... Pony. Eu... Desculpa. O seu primeiro dia aqui. Eu... Estou... Estou... Terrible. Oh... Ah... Eu... Sim... Bem... Não te preocupem. Eu... Vou pegar... Kane agora. Olá... Kane? Kane! Eu tenho um problema aqui... Ah... Um cara chamado Kane! Ah... Um cara chamado Kane... Ahahahahaha... Toma! É Kane! É uma coisa! What the fuck? Outra vez! Tadinho! Uma porrada a toda a gente! Como não viria assim? Vira tudo fodido, não era tão... What form of non-Glund-Kinnian mass dares presume presence in the nest of the Glund Queen? Oh, is that who you are? You know, you could have asked for my consent before forcing me to see something so completely and utterly disgusting. Oh... 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 Ah... Será que se ia assustar? Gotcha! Oh... 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 Está a me lembrar de Stanley's Parable, Stanley's Parable. Está fixe, está fixe, está muito fixe. Ela vai voltar a este mundo. Vai estar com um cheio de lag, mano. É na Diogo Jardel, caralho. Vai ficar tudo lagado. A menos do chão. O chão não fica com o lag. Bem, mas... E ainda estás assistindo? Não estou aqui para a aventura. Estou aqui para escutar... Oh, obrigado a Deus que você está bem. Você não experimentou um show de jogo ali, você? Eu... O que você está falando? Eu não morro, eu não sabia com o lag. O que é com o lag agora? É só o Kofmo. Não se preocupe. Kofmo está abstracado? Não, ele está bem. Você está bem. Como vamos sair daqui? Estou a foder, mano. Olha ali. O que é com o lag. O que é com o lag. O que é com o lag. Não, eu vou ir no lugar. O pai está mesmo aqui. O que é com o lag. Não seja esta toda a coisa para ela. Be quieto. Eu não posso ouvir o escalador. Ela não abre a porta com a mão do lag Ah não Ora, pôs a mão na cara Não ficou com o lag Há cenas que parecem que não fazem sentido Não há saída, filha Isto parece muito, ah, Stanley Sparrow, back rooms Olha o bonito da escola Pois é CNA, o que? Uou Vai ficando lenta Voim Vou pôr voim O que? O que? O que? O que? Oh não Alguém está venturando no vooide Eles vão se despoilar Ah, o que? Eu estou o dono desta merda toda É isso Ai, está traumatizada O que? O que o diabo aconteceu aqui? Oh, sim O que eu faço? Cain Coffmo foi através de um tipo de cofmosis e abstracado Coffmo abstracado? Coffmo é através de um tipo de cofmosis e abstracado E aí, será que ela vai se curar? E aí, será que ela vai se curar o objetivo disto? Mas já falamos E, você sabe, eu nunca gosto de deixar as pessoas ver o meu trabalho não terminado Especialmente se isso te leva ao vooide Pois é, não tem fome, não tem nada Digital, mundo digital Que pisa de pão Ela está presa neste mundo Ela vai se transformar já no glitch Eles estão no vooide Ok Ok É um loop, chato É um loop, men Ou é um jogo Ou é um loop, bro Pai, eu gostei, mano Eu curti, olha Chato, honestamente Vim para aqui sem saber o que é que era Não estava à espera de nada E surpreendeu-me, mano Surpreendeu-me bastante Tipo, tem muitas influências de jogos que já saíram De animações, de séries Não é de terror Não é nada disso, bro Tipo, também não tem que ser sempre E curti, men Curtiste, Zé? Olha, tiveste a ver, Zé? O Zé teve a ver connosco, mano Olha aí A Carol teve sempre para dizer Muito ruim Fake, que ruim Bad, não Que bosta É uma bosta Oh, Carol Tem calma, men Eu curti, mano Olha, eu curti Gostei e vamos ver, mano No próximo episódio O que é que eles fazem, men Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau